É meus caros gamers, a guerra contra as lootboxes e essas microtransações abusivas que as empresas continuam querendo enxotar na gente, querendo enxotar na guela do consumidor, continuam cada vez mais agora também no meio do governo internacional. Neste exato momento o governo do Reino Unido está debatendo, está dialogando sobre as lootboxes, sobre os mecanismos de monetização nos jogos e como isso pode ser um jogo de azar, como isso pode ser uma coisa perigosa para jovens, para menores de idade. E claro, no meio desse debate é claro que sempre vai ter a grandiosa, incrível EA Games, uma das maiores responsáveis para a gente chegar no nível da indústria que ela está hoje, nessa merda que ela está hoje. E cara, hoje a gente traz para vocês uma desculpinha tão esfarrapada, uma mentira tão nojenta, que na boa eu não sei como é que os caras conseguem falar isso e se olhar no espelho e não vomitar de nojo. Quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos passar para vocês a mentira que a EA está dando para o comitê do Reino Unido sobre as lootboxes, cara. Os caras mentem que nem sentem, eu fico impressionado. Ah, e não é a primeira vez, né? Quem não lembra da incrível resposta de, cara, isso aqui é uma mecânica de surpresa. Sabe aquele Kinder Ovo? É igual. Dá aquela sensação de você abrir um Kinder Ovo e não saber o brinquedinho que vai vir. Mano, a EA se supera nas respostas e mais uma vez, mais uma resposta que poderia entrar no Guinness, né? Que nem a outra. Os caras são mentirosos, velho. Agora a gente vai explicar para vocês o que de fato eles falaram e explicar para vocês por que eles estão mentindo tão violentamente. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos apilotes aqui da Central. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem, galera, como eu falei, a gente está tendo esses debates no Reino Unido, na verdade é o mundo inteiro, né? Diversos países estão debatendo sobre lootboxes, questão de monetização, estão falando isso no cenário americano, estão falando isso no Reino Unido, a gente teve alguns países que já baniram lootboxes, Bélgica, por exemplo, e esses debates continuam rolando ao redor do mundo. Só que o Reino Unido é um país muito importante para os desenvolvedores de jogos e para as publishers, porque é um dos maiores mercados de game do planeta. Então esse debate que está rolando lá pode decidir o futuro das lootboxes e das micro-transações, talvez para toda a Europa, talvez para sempre. O que aconteceu foi que a gente tem o comitê da DCME, que é o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido. Eles são basicamente responsáveis por averiguar nessas questões digitais e também de esportes. No meio desse debate com o governo do Reino Unido, o comitê do DCMS pediu para o governo introduzir uma investigação na indústria dos jogos em questão de efeitos nocivos, em questão de aspectos negativos dessas mecânicas de lootboxes, dessas mecânicas de micro-transação, de como isso está incentivando os jovens a gastar dinheiro e também pediram para a PEG, que é aquele sistema de faixa etária, adicionar aviso de conteúdo de jogos para a questão de lootboxes e também aumentar a idade desses jogos para que os pais não permitam que os filhos joguem em games com esse tipo de micro-transação. Cara, no meio de toda essa situação em que até o comitê está apoiando os gamers e falando que de fato isso é um jogo de azar e precisa ser proibido, agora a EA respondeu aos pedidos do governo do Reino Unido, E olha só que incrível a desculpinha deles. Em uma declaração ao website gamesindustry.biz, um porta-voz da EA disse o seguinte Analisamos e estamos analisando atentamente as descobertas do relatório do comitê da DCMS. Embora não concordemos com todas as conclusões e recomendações do relatório, fazemos isso e levamos muito a sério a nossa responsabilidade para os jogadores de todas as idades. Temos um compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar dos jogadores, sempre que eles jogam os nossos jogos ou se envolvem em nossas comunidades. Continuaremos analisando como podemos contribuir para pesquisas e soluções produtivas para os tópicos levantados neste relatório. Peraí, eles falaram soluções? Sim. Peraí, 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 peraí. A solução todo mundo sabe, EA. A gente sabe qual é a solução. É você tirar isso dos jogos. É simples assim. Sem vergonha, né? Essa é a solução. Não existe isso de vou tentar achar uma solução. Não, a solução é retirar e pronto. É isso, mano. Não tem justificativa. Isso é um cassino. Você rodar uma lootbox é um cassino. Tem uma porcentagem. Vicia. E é um cassino. Jogo para maior de 18? Beleza. Menor de 18? Não. É isso que eles vão fazer e pronto, cara. Tem que proibir essa porra, velho. E eles terminam a declaração dizendo que nós esperamos continuar o nosso diálogo contínuo com o governo do Reino Unido. Então, cara, a gente vê aqui, né? É uma... Mano, fica impressionado. É uma declaração tão curta, mas já tem tantas pérolas, né? Primeiro que eles começam falando que a gente não concorda com as conclusões deles. Mano, peraí. Os caras foram lá. Os caras, tipo, analisam, pesquisam. Fazem, né, uma... Todo um relatório por trás disso tudo. E os caras que são os responsáveis por isso. Os caras que vão lá na maldade e fazem esses sistemas nojentos de lootbox. Pra viciar a criança, pra fazer que você, consumidor, tenha que comprar várias e várias lootboxes, deixando coisas básicas, básicas da gameplay, coisas simples, que deveriam estar disponíveis pra você desde o day one. Atrás de Paywall, que você tem que pagar pra liberar. Muitas vezes Pay to Win também. Pay to Win. E aí os caras viram e falam que, ah, eu não concordo. Não, mas é óbvio que eles não concordam, Alain. Se vai concordar com a falência deles próprios, não dá, né? Que ridículo, velho. Porque se acabar a lootbox, faliu e aí, né? Todo mundo sabe que se faliu FIFA, faliu e aí. Acabou as lootboxes do FIFA, e aí não tem mais dinheiro. É isso que acontece. Ela vai continuar vendendo o jogo? Vai. Mas não vai ser do tamanho que ela é hoje. Com as micro transações. Eles ganham muito dinheiro com isso. Então, assim, é óbvio que os caras vão defender com unhas e dentes, né? Eles têm cara de pau de falar que é que nem um Kinder Ovo. Eles têm a cara de pau de dizer que é pra dar uma sensação na pessoa de conquista. Olha só, você rodou 200 lootboxes e agora você conseguiu. Olha só que feliz que você ficou. Mas e as 200 antes que você abriu e ficou triste, né? E viciou. Pois é, né? Ele nem até coragem de ver ele e falar, não, a gente leva muito a sério a nossa responsabilidade com os jogadores. Ah, tá bom. De todas as idades. Você leva a sério? É sério que vocês levam isso a sério, mano? Vocês vão lá, vocês põem cassino. Jogo de azar em jogo pra crianças com 3 anos de idade, velho. FIFA tá aí, ó. FIFA tá aí com um monte de lootboxes. Você vai lá, você compra a caixa. Mano, a primeira coisa que ele te faz é o que fala, ô, você não quer comprar uma lootbox? Você vai lá e abre lá a loja lá do Xbox, do Playstation, pra já comprar a porra da lootbox com o cartão de crédito que tá no seu console, mano. Então, assim, não tem dúvida de que isso daqui incentiva as crianças dos menores de idade. Porque uma coisa é eu ou você, White, que é dois marmanjo, que sabe que esses caras da EA são safados e ficam metendo essas lootboxes pra ganhar dinheiro em cima de galera que não tem paciência. Agora, outra coisa é uma criança. A criança não tem a malícia de perceber o que tá rolando aqui. O cara tá jogando um futebolzinho ali de boa, aí do nada ele entra no Ultimate Team, e aí a EA faz o quê? Vai lá e dá uma cartinha pra ele. Vai, abre aí, faz o teu time, faz. Aí ele dá a primeira e depois vai dizer pra você que você tem que comprar o resto. E aí a criança gostou de abrir aquela primeira e vai querer abrir o resto, vai querer comprar. Os caras vão lá, pinta em borda e vai me falar que não, a gente se preocupa com os jogadores de todas as idades. Mentira, velho. Mentira, vocês não se preocupam, vocês são nojentos, velho. Os caras mexem na nossa cara. E agora eles dão essas respostazinhas aí todas formais. Não, pipipi, a gente não concorda, mas a gente vai trabalhar junto. A gente quer manter o diálogo, a gente vai pesquisar pra ajudar. O único diálogo que tem aqui, cara, é... Vou tirar dos meus jogos isso aqui e vou tentar monetizar ele de outra forma. Que tal você monetizar o seu jogo, vender o jogo, e depois fazer uma DLC estilo The Witcher grandona e vender de novo? O que você acha? Não, ridículo. Não, né? Ridículo, não, não dá grana. Vamos fazer loot box aqui, vamos fazer os caras gastar a tua. Mano, é simplesmente nojento, tá ligado? Eu acho que, na boa, só de aumentar a faixa etária pra uns 18 anos, eu acho que já tava ótimo, tá ligado? Pega todos os jogos que tem loot box, bota mais 18. Se fudeu. Vocês se fuderam. Eu espero mais que aconteça isso, que esse relatório aí do Reino Unido acabe acontecendo. E que essas mentiras que vocês estão falando, tem nada. Para de fazer essas cagadas, vocês estão cagando Apex Legends, vocês estão cagando Battlefield, vocês estão cagando DC, vocês estão cagando tudo. Pra quê? Pra botar a buceta de microtransação em loot box, mano. Os caras fazem o jogo, o jogo é legal, e eles efetivamente cagam o jogo só pra ganhar em cima de loot box. Todo jogo ótimo, jogo de corrida, da hora, divertido. Aí os caras, o que eles fazem? Os caras começam a botar loot box no Need for Speed, cara. Você ganha corrida, ao invés de ganhar uma peça, né, alguma coisa, não. Você ganha uma rodada na roleta. Podia ganhar dinheiro pra comprar, né, mas não. Ah, mano, é nojento, tá ligado? O que é isso daqui? Qual que é o benefício que você tem em ter uma roleta no final da corrida? Hã? Mano, é um caça-níquel, velho, tá ligado? Não tem benefício. Isso aqui é cagar a sua gameplay pra fazer você gastar mais grana com essas loot boxes, com essas caça-níqueles, com essas aleatoriedades. Então assim, é nojento, velho. É nojento. Eu fico revoltado em ver uma mentira dessas e os caras querendo apagar de bonzinho, de bom samaritano. É tudo cascavel, é tudo mentiroso, é tudo nojento. E eu espero mesmo que o que tá acontecendo no Reino Unido acabe se espalhando, que todo mundo tem esse diálogo, que todos os países debatam sobre isso, porque a gente fala aqui na Central. A gente acha que o governo não tem que se meter no mundo dos games, né? Tem que deixar o mercado se balancear por si só. Mas, cara, chegou num ponto que a gente tá boicotando há tanto tempo, reclamando há tanto tempo, e a situação não melhora, Wyatt. Só piora. A cada ano é mais microtransação, é mais loot box, piora cada vez mais os jogos. Cada vez mais. Você paga mais pelo game, porque ele fica cada vez mais caro, e você ganha menos jogo por isso, tá ligado? Mas assim, é um dojo. Não dá mais. Não dá mais. A gente reclama de microtransação tals, mas a questão de microtransação, a gente sempre fala, galera, não comprem. A gente não fica aqui pedindo pro governo bloquear microtransação. A gente tá falando pro governo regular a porra da loot box pra ser mais 18, porque é um cassino. É um jogo de azar. É isso que a gente tá falando. Simples assim. O governo regula o jogo de azar normal, né? Por que não dentro dos jogos? Por que tem que ser liberado pra criança dentro dos games? Não faz sentido, né? Porque o jogo de azar é proibido, o cassino é proibido. Exato. Agora vai liberar o cassino aí online pra menores de idade, aí tá liberado porque é um videogame? Não dá, né, mano? Não dá. Então, a gente precisa ter esse diálogo e precisa desmascarar essas mentiras. Porque, olha lá, quem não conhece a EA e pensa que não, eles são bonzinhos, mas na real você tá ligado, né? A gente já contou muita história aqui, a gente sempre conta. Os caras são mentirosos, os caras são salafrados, suas portas com uma coisa, que é o seu dinheiro. Seja ele honesto ou não. Portanto, agora que vocês estão cientes dessa declaração mentirosa, nojenta, falsiane da EA, eu te pergunto qual que é a sua opinião em relação ao que ela falou. Qual que é a sua opinião em relação a esse debate que tá rolando no Reino Unido? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre o nojo dessas lootboxes e o nojo ainda deles querendo defender isso com exidentes, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!